Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. O Furacão, está completamente focado em um objetivo para este ano, conquistar a Taça da Libertadores, mas isso não impede a diretoria de já pensar em 2023, o Atlético tem um interesse no jovem volante Valisson, que se tornou um dos principais jogadores de uma boa campanha da Ponte Preta na Série B. Porém as coisas podem ter ficado complicadas para o lado do Furacão. Isso porque surgiu o interesse, do Flamengo que também entrou na briga, pelo jovem jogador, os cariocas estão se preparando para perder o volante João Gomes, e vê em Valisson uma boa reposição, segundo o portal Fla Resenha, a diretoria já tem até mesmo uma reunião marcada com o atleta. Segundo informações, o Furacão já chegou a fazer uma oferta pelo volante, mas não atingiu os valores esperados pela Ponte, já existe inclusive uma proposta oficial, o Atlético ofereceu 10 milhões de reais por 25% dos direitos da Ponte, mais 25% do Atlético. Recentemente, o jogador renovou o contrato com a Macaca, aumentando a sua multa de rescisão, para 30 milhões de reais, sendo que a multa rescisória para o exterior foi estipulada em 30 milhões de euros, aproximadamente 150 milhões de reais, com isso, o Atlético. Vê a briga pela contratação ficar ainda mais acirrada, com o dirigente, Marcos Braz do Flamengo, agindo nos bastidores, para tirar o reforço do Furacão para 2023. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.